Daí para todos, oferecimento Unifoa, formando para a vida. Daí para todos, está no ar exatamente às 13 horas e 55 minutos, aqui na tela da Band. Criatura, o nosso tema de hoje é a economia da moda. Nossa convidada é Paloma de Lavor Lopes, a nossa economista, que está voltando de viagem e agora reassume o seu fervo aqui, tá bom? Tem abraços, sobe para mim. Lady Mariano de Campo do Goitacazes, disse que gosta do astral e das sandálias do Taí. Ai, que delícia, querida, fique sabendo que já está chegando mais novas por aí, a nova coleção está chegando. Quero agradecer também, sabe quem? Presta atenção, segura aí, olha aqui, deixa eu passar aqui, olha, mais um, isso. Eu quero agradecer, sabe quem? Olha ali, o Claudinei da Visual Artes. Ele tem feito um trabalho muito, muito, muito grandioso na nossa região, principalmente nesse tempo de horário político. E nesses trabalhos a Visual Artes tem batido todos os recordes de entrega, tá bom assim? Meu agradecimento aqui, tá bom? Deixa eu passar aqui mais uma, voltar para a minha tela. Vamos lá. Ai, cadê aqui? Tem mais um papo, ainda tem um papinho? Olha só, sobre a economia, eu gostaria de agradecer. E que ontem eu fui homenageado mais um prêmio, dessa vez foi o Destaque VIP de 2018, realizado pelo colunista Fábio Soares. E é claro que o nosso programa acompanhou esse ferro bem de pertinho, para trazer os mínimos detalhes para vocês no tempo exato. Roda o VT, quero ver esse ferro. Você que está ligadinho no programa, está aí para todos, não pode perder essa festa. Hoje, noite de gala, traje de gala, prêmio Destaque VIP. E adivinha quem vai ganhar o prêmio de melhor apresentador? Hã? Hã? Acompanha aí. 2018, terceiro prêmio. Eu quero deixar bem claro para vocês, a minha equipe não se faz nada sozinho, não se faz sucesso somente olhando para o seu amigo. Eu deixo claro meus agradecimentos, a minha equipe, a Rede Bandeirante de Televisão, por mais essa oportunidade. E simplesmente eu quero deixar um... Esse é o verdadeiro beijo no corpo, que a alma agradece, técnico, ao meu público, há 10 anos me acompanhando na tela da banja. Eu só quero, sabe o quê? Fazer mais matérias, mais trabalho, mais vocês na rua, fazendo nosso programa ser o melhor entretenimento mesmo, levar o melhor para a população. O Taí é uma figura, né? Ele é uma personalidade e eu acho que é uma oportunidade gigantesca, onde ele me acrescenta. Todo dia que eu estou lá, o Taí está me acrescentando alguma coisa e eu saio de lá uma nova pessoa, por conta do contato com ele. Quando alguém como você, do seu naipe, posso dizer assim, recebe uma homenagem com o evento Festas, por exemplo, que tem a sua assinatura, dá um gás a mais? Com certeza. Traz um frescor para a atividade da gente. O Festas está há 8 anos fazendo o evento, então é sempre muito bom você ser lembrada. Fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Fábio Soares e toda a equipe, toda a organização, de parabéns. Estou encantada, porque cada vez mais é muito importante valorizar os talentos, as pessoas que fazem acontecer. Eu já estou com medo do prêmio de Stax VIP de 2019, porque eu acho que é isso mesmo, a cada ano a gente tem que se superar, a gente tem que buscar trazer coisas novas, para as pessoas continuarem dando valor para o evento que você produz. E, gente, eu estou muito feliz, eu estou muito emocionado, de verdade. A festa estava linda mesmo. Obrigado e parabéns, Fábio Soares, por mais uma vez me agraciar. Aliás, pela quarta vez. E agora eu tenho uma dica para você. A linha Desmaia Cabelo Protez. Ela limpa e repara os fios de forma suave, deixando-os sedosos, com brilhos e cheio de vida. Sua forma concentrada, com depantenol e queratina brasileira, recupera os fios agredidos pela química, realizando uma hidratação profunda e alinhamento capilar. A linha Desmaia Cabelo, você encontra as melhores perfumarias, drogarias e supermercados do sul do estado. Presta atenção, criatura. Em Angla dos Reis, se você procurar a Floral Cosméticos no centro, é só falar com o Mauro e com a Neiva. Se você ainda não tem, ligue para 249-8818-8208 e tem esse produto no seu estabelecimento. É simples assim. Eu vou para o intervalo rapidinho e eu volto com muito mais para falar de economia, sabe com quem? Com o Paloma de Lavor. Dois palitos, eu estou de volta. Fui! Ai, adorei o prêmio. Estou emocionado até agora. Clínicão, tudo para seu pet em um só lugar. Clínica, com internação 24 horas, pet shop especializado para cães e gatos e ainda pet táxi. Para levar seu amiguinho aonde você quiser. Clínicão, 37 anos amando seu pet. Sabe aquelas contas que tiram o nosso sono? Se preocupa mais não, anda para o Deixa Que Eu Pago. Pode ser água, luz, internet, aluguel, IPVA, qualquer conta que tenha código de barra. A gente paga suas contas na hora e parcela tudo em até 12 vezes nos cartões para você. É rápido, fácil e 100% seguro. Envie suas contas pelo site pronto. A gente paga tudo na hora e parcela em até 12 vezes nos cartões. Deixa Que Eu Pago.com.br. O jeito novo de pagar as contas. Carla Franco Semi Joias e Complementos oferece o que há de mais moderno no mercado. Somos uma marca que valoriza a qualidade de nossas peças e a beleza de cada detalhe. Trabalhamos com semi joias e acessórios para deixar você mulher mais linda. Faça-nos uma visita. Carla Franco no Ponto Al Shopping, loja 44, térreo, Vila Santa Cecília, Volta Redonda. Telefones 24-3212-2065 ou 992-530-885. Carla Franco Semi Joias e Acessórios. Tudo o que há de melhor. Eu quero deixar claro, gente, que todas essas belas imagens que vocês viram, apesar de terem colocado créditos na tela, é do nosso amigo PC. Porque se não colocar, depois a gente tem que escutar um ano na cabeça da gente, tá bom? Só para falar isso para vocês. Estamos de volta na Tela da Band com um recado basiquinho. Sorrindo é um ótimo negócio e ortoprae de presente em várias cidades do interior do estado e está aí para te ajudar, criatura. Ortoprae, seu sorriso, seu cartão de visitas. Pense nisso. Aliás, para eu pensar nisso, deixa eu pensar. Caio Castro, solta um recadinho a gente aí na tela, fazendo favor. Somos mais de 60 unidades, mais de 100 mil pacientes e mais de 300 mil sorrisos. Estamos em 7 estados e somos a rede de ortodontia que mais cresce no Brasil. Somos a Ortoprae. Visite uma de nossas unidades hoje mesmo e descubra tudo o que podemos fazer pelo seu sorriso. Conheça ortoprae.com.br e agende a sua avaliação. A vida sorri para você, retribui. Estamos de volta e vamos falar de economia. Então vamos fazer o seguinte. O ramo da moda representa quase 3% do PIB nacional. E para falar da importância desse setor da economia, nossa equipe foi, sabe aonde? Aos principais polos da moda do estado, sabe aonde? Do estado do Rio. Então nós estamos no polo de, exatamente no polo de Petrópolis e Nova Friburgo. Então roda o VT que eu estou com muitos prêmios acumulados. Vamos lá, roda lá. Hoje nosso programa está em Petrópolis para mostrar para vocês um polo de moda fantástico. Mais precisamente aqui na Rua Tereza. Acompanha com a gente para saber como que esse mercado se movimenta por aqui. A Rua Tereza, ela gera mais de 20 mil empregos diretos e indiretos, com faturamento de mais de 30 milhões por mês. Nós representamos aqui um grande número de lojas, são mais de 1.200 lojas. É um polo de texto muito forte. Hoje a Rua Tereza, sem dúvida, é um grande polo de desenvolvimento para o município de Petrópolis. Além da questão econômica e da geração de empregos, a indústria da moda também se preocupa com o meio ambiente. Afinal, nada é mais fashion do que ser ecologicamente correto. A indústria da moda é uma das cinco maiores poluentes do mundo e a gente precisa se reinventar. Aqui é um polo de empresas de médio e pequeno porte. Inclusive, grandes grupos como H&M, C&A, já estão preocupados com essas causas. Então, não é uma tendência, é uma realidade. É algo que todo mundo vai ter que se adequar. Estamos de volta. Paloma de Lavor. Você estava doentinha, criatura? Estava, dodói. É mesmo, mas não foi nada grave, não, né? Não, só o pulmão que é ruim mesmo. Ah, então, mas fazer o quê? A pessoa já nasce com alguns defeitos de fábrica. Não pode ser plena, né? Não pode ser diva para tudo. E tem gente, economista, uma simpatia dessa. Ainda quer ter saúde plena? Não pode. Pode nada, é bombagem. Não tem como. Por que a moda é tão importante para a nossa economia? Na verdade, dentro da indústria, quando a gente fala, se você somar, por exemplo, alimentos e bebidas, que é uma indústria muito forte, ainda assim a indústria teixo consegue bater isso em números de emprego, em números de faturamento. Ela é uma das principais geradoras de emprego e renda. E o que acontece? Como ela gera renda tanto para a população, através dos salários que ela paga, ela ainda gera renda para o município, que vai arrecadar os impostos. Então, ela gera para o município, para o Estado, para a União, ela é uma indústria completa, assim, quando você para para pensar. Na sua opinião, quem vai abrir um ramo de negócio? Se investir na moda e se tiver as qualificações, todo aquele aparato de estudar primeiro, para não cair naquela falência dos dois anos. Você acha que ainda é um negócio, mesmo com a atual política do nosso país? Ainda é um negócio se a pessoa soubesse diferenciar. Porque, assim, o básico, por exemplo, tipo jeans, a gente já é um dos maiores produtores do mundo de jeans. Então, não adianta querer inovar muito no jeans, que já não tem mais o que fazer. Mas se a pessoa partir por um ramo de vestidos de festa, que ainda não tem muito, se a pessoa partir para a moda praia, que a gente tem muita força, mas aqui no sul do Estado a força não é tão grande, ainda vale a pena. Qual é a dica que você dá para um comerciante continuar tendo lucro, sem perder... Aliás, se é possível fazer uma grande promoção dentro do estabelecimento dele, mas sem perder a lucratividade? Qual é a ideia ideal? O grande negócio é o seguinte, os comerciantes têm que mudar o perfil. Eles estão acostumados a fazer promoções, tipo assim, acabou determinada estação, então eu vou queimar o estoque da anterior. E não é por aí, porque as pessoas já sabem que isso vai acontecer, então elas não compram no volume que elas comprariam. Se ele fizer algum tipo de fidelização, do tipo, olha, se você comprar quatro peças e a quinta te dou tantos por cento de desconto, ele mantém, porque no final das contas ele vai vender a quinta no desconto, que foi o preço de custo dele. Então tem como, mas ele tem que se reinventar. Essas promoções que eles fazem do tipo, saudão, e aí acaba jogando tudo que estava estocado lá e que não estava sendo vendido, todo mundo já sabe o que vai fazer. Então o ideal é que ele pense novas formas. Não só vendas de um volume, mas também tentar fazer alguns tipos de anúncios especificando o seu produto. Tá certo, então. Vamos fazer o seguinte? Eu vou para o intervalo rapidinho, não é isso? Mas não saia daí, criatura, que eu volto, é dois palitinhos, eu estou de volta. Vamos lá, vou estar com o make novo, vou perguntar quem é que fez. Eu já conto já, já na volta. Toma, meu amor, obrigado. Então, o povo ficou feliz com a independência? Claro! O Rio de Prêmios da Independência está dando um monte de prêmios e essa semana está demais! São 400 mil reais os 51 sorteios do Superfotos e muito mais! A Protés Naturalis conta com uma linha completa de produtos naturais para tratamento de cabelos. Uma linha especial para cada tipo de cabelos. Produtos profissionais de alta qualidade com preços acessíveis. Use produtos Protés Naturalis. Você encontra nas melhores perfumarias, drogarias ou supermercados mais próximos de você. Protés Naturalis. A qualidade que seu cabelo precisa. Olhar adiante. Estar sempre à frente. Dar atenção aos detalhes. Ter foco no futuro. O Unifoa é como você. Pronto para os desafios. Processo Seletivo Medicina Unifoa. Inscrições no site. O futuro da medicina já chegou. Prepare-se. Daí para todos. Oferecimento Unifoa. Formando para a vida. Estamos de volta com um recado que vai aliviar o seu bolso. Chegou o IPVA carioca? Lógico que sim. Olha ele aqui atrás. Agora você pode pagar o IPVA, as multas e taxas e até 12 vezes nos cartões de crédito com o deixa que eu pago. Isso eu acho um luxo. Pode mandar o IPVA, a multa e as taxas que a gente paga na hora e ainda parcele em 12 vezes nos seus cartões criaturas. E a taxa é desse tamaninho. Tá bom para você? É rápido, fácil e 100% seguro. Corre lá no deixa que eu pago.com.br e descubra o jeito novo de pagar as suas contas. Simples assim. Não sai daí não. Paloma, qual a importância dos polos de moda que vimos ali no VT para a economia do Estado no geral? Na verdade, eles funcionam em cadeia. Então acaba que o distribuidor, o fornecedor deles é muito semelhante. Então ele consegue desconto pelo volume quando eles compram em formato de polo. Seja o tecido, seja de repente algumas coisas tipo botão, aí outras peças. E aí ele consegue ficar mais barato. Vai ficar bem mais barato para o consumidor porque aí ele reduz o custo de produção. Como o consumidor pode se aproveitar da grande oferta de lojas no ramo para economizar? Então, na verdade, ele tem que ir no final de estação. Essa mania de ir no final de estação, ele vai pegar peça que não necessariamente vai ser a peça que está na moda e que ele vai se sentir confortável. Então o ideal é que ele fuja das primeiras semanas e das últimas do mês, que ele consiga ir no meio do caminho. Porque aí é onde tem o menor volume de venda e é onde o comerciante, você pode usar o seu poder de barganha de uma forma maior possível. De que forma as cidades, no geral, podem se beneficiar desses polos e desenvolver a sua economia? Na verdade, assim... Pode tirar uma fatia do bolo aí. É, muitos programas, assim, tipo o do Sebrae, por exemplo, incentivam a costura. E aí você pode aproveitar a mão de obra de idoso, de jovem aprendiz. Isso vai fazer com que o município acaba com maior volume de venda, ele tem maior arrecadação, gera mais emprego. Então, assim, se fosse para dar um exemplo, é uma cadeia completa mesmo. É uma das melhores coisas, assim, é o incentivo de uma indústria que gera emprego direto e indireto. Tá. Olha só, eu já descobri aqui o nome do rapaz. Como é que é o nome? Rodrigo. O Rodrigo? Gaspar. Rodrigo Gaspar. Parabéns pelo make aqui da minha convidada. Tá bom? Gostei. Beijo grande para você. Obrigado pela presença. Volte mais ver, você estava muito sumidinha da minha tela. Você me abandonou. Olha só, segunda-feira, meu amor, às 13h55, o nosso tema será o quê? Moda Sapatilhas. Nossa convidada, a consultora de moda, Delícia, Michele Haruê. Gosto desse fervo. Beijo no corpo, que é uma agradece. Pá, criatura. Segunda-feira, compromisso marcado comigo aqui na tela da Band. Esquece disso, não. Obrigado, obrigado pela audiência. Fiquem em paz. Um belo final de semana. Aliás, fiquem com Deus. Fui! Tchau, tchau